chegando aqui no portinho de Imbé, onde eu tenho filmado a pesca monitorada de bagres. início da manhã, líder na rede, o desengleio bom dia pessoal que enleio dessa rede, foi colocado no... mais alguns dias teve um tornado que passou aí, depois muito vento Lá já vai o pescador que recolheu a rede, esse possivelmente não vem para o portinho o vento sobra suave, neste momento é de noroeste ainda na lida do desengleio da rede tem pescadoria indo ver a rede, cedinho da manhã e aqui, à esquerda, quem estava na baliza 2, já foi despescar, quer dizer, não sei se despescou, mas enfim, já foi ver a rede nossa, como impressiona as mudanças de água e por que eu gosto tanto dessas paisagens temos ali, Arthur, bem na proa, quase caindo, Davi e seu Iveraldo bom dia trouxe três caixas, acho que é muito então hoje a pesca não foi produtiva, a água colorida por causa das algas é uma só? uma caixa é verdade, tu nada, tu fala, mas tu fala é muito eu também estou descarregando os peixes, uma caixa mesmo segundo a baliza hoje, não foi tão produtiva como já filmei por aqui olha, é uma caixa bem cheia, pelo menos eu quero que tu fale, porque tu é um cara muito fixo, todos os lados da boca eu quero mais aí, ó é tudo isso, pega ali ó, ainda tem mais um linguado e outro peixinho que eu nem reconheci talvez fosse um papaterra vai, tudo pra banca lá na barra, na escadaria de Imbé lá na velocidade e aqui concluindo o desenleio da rede ali são pescadores de molinete o pescador que chega neste momento é Minka com a canoa Estrela de Davi eu falei Estrela de Davi, mas ele foi com a estrela brilhante nada como ter mais de uma canoa a pintura é igual tudo igual, né dá pra ver peixes lá na frente tem na caixa, talvez também tenha na canoa tem na canoa também pena que eu não posso vir aí em função da água estar alta aqui agora começa o embarque da rede bom dia ó ui, olha lá, ó tem bastante? deu bastante? tem uns grandões, agora eu consigo chegar perto aqui na acílope mas ele teve um baratinho e que é, camarão? tem um barato? só dá tudo na rede aí camarão tá aí em barato? aí homem tá aí com uma monta de cima eu não sei ter que me encher não é ó ó não Eu tento me posicionar de uma maneira que eu consiga captar os fatos que acontecem. Outro pescador que vai, Márcio. Vai e volta. Ah, vai pegar o Arthur. É, vocês falam muito. É, Márcio, como é que está? Até o papa-fônico aí, ó. Acho que é. Não sei. É muita experiência para entrar no barco. Vamos lá tomar na... Aí, o Zóio. Vamos ver quantas caixas. 1, 2, 3, 5, 6, 7 caixas. Olha o grandão ali. Quase, hein? Eu falei o grandão e ele foi para a água. Vão dar oito caixas. Não, Sérgio. Não tem. Eu até hoje não vi. Você vai ver hoje, né, o Sérgio? É, você vai ver hoje, eu vou ver. Não tem que comer um barco sopado. Não tem que comer um barco sopado. Bota pelo governo. Pega mais uma lá, Sérgio. Para botar o tirinho. Não, não está me tirando, né, Berto? Não, uma só. Tá ali. Ó. Tá tudo bem antes de ver o That-Latino. O que o Betim vai fazer? Nota ali. Tão lá, Betim. Tava lá, também na vez que eu quero. Agora, vamos fazer a minha mãe, cara. Vigilharam lá pra descarjos de novo. Ainda os movimentos das embarcações que foram ver redes. Hoje possivelmente o meu vídeo vai ser mais nessa característica. Um se direciona para o bairro, direção centro-bairro, então. O outro vem aqui para descarregar, provavelmente, Arthur, que pegou uma carona. Aí eu consigo perceber se tem bagres na embarcação ou não. Estão lá na frente, os lados. Engajou a rede. Agora vai. Tanto quanto demora para desvencilhar, desenrolar, a rede demora para retornar para o caíco. E o movimento das embarcações continua. Já aqui, quase terminando o embarque da rede. Pensa que é fácil ou eles estão desde as seis da manhã na salida? Hoje só desmaiam. O cara chega a baixar porque eu quero tomar de tudo. Eu achei que o foguete ia atrasando. Não botou? Mas tem gente que vai mais atrasando. Não botou na festa. Não, mas fecha o atrasado. Fecha a travada. Tem cara igual a luzeta. Não, tem que pegar aí uma caixa nisso. Mas para o prédio, passamos doido. Mas vai que deve ir de onde é? É de onde é, não. Acabou o show agora, eu acho. Velocidade é o que os meninos aplicam na embarcação. Muitas mãos ajudando. Lá vem o pet na proa, junto com o pescador. Possivelmente ele só passe aqui na frente. Ele não costuma parar aqui, exceto nos dias que a turma do monitoramento está. A cena é bonita. Carregado. E é desse jeito que eu vou fechar o vídeo. Também aqui, o trabalho de embarque da rede está sendo concluído.